Por tanto tempo espelho Pra encontrar alguém como você Mas nem sempre a vida é fácil com a gente Às vezes precisa lutar Toda minha vida rezei Pra achar alguém como você Demorou, mas eu te encontrei finalmente Pronto pra me entregar O beijo é mais lindo que o mar e o céu O beijo é mais doce que o mel Te abraço e o tempo parece voar O beijo tem gosto de amor Me beijem por favor Por tanto tempo esperei Pra encontrar alguém como você Por tanto tempo espelho O beijo é mais lindo que o mar e o céu O beijo é mais doce que o mel Te abraço e o tempo parece voar O beijo tem gosto de amor O beijo é mais doce que o amor Me beijem por favor O beijo é mais doce que o amor O beijo é mais doce que o mel O beijo é mais doce que o mel O beijo é mais doce que o mel Te abraço e o tempo parece voar O beijo tem gosto de amor O beijo tem gosto de amor O beijo tem gosto de amor O beijo tem gosto de amor